Oi, meus amores! Voltei, gente! Tava com saudade, gente! Eu não postei vídeo pra vocês ontem, que eu tô postando dois vídeos por semana, né? Eu não postei ontem, eu tava muito cansada, gente. Essa semana foi muito cansativa pra mim. Essa semana foi muito corrida. Eu fui para o médico, como vocês viram no meu outro vídeo anterior. Aí eu andei, eu tive muitas coisas pra resolver. Eu ainda, no dia seguinte, tive que ir pra casa do meu pai pra organizar as coisas deles. Como vocês já sabem, né, que eu vou, foi muito corrido. Essa semana foi uma semana tão corrida, vocês não têm noção. Então, ontem, gente, pra gravar pra vocês qualquer coisa, eu prefiro não gravar. Então, eu tava muito cansada, muito, 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 muito cansada mesmo. Eu fui pro oculista, fui fazer meu exame de vista também. Meu olho tá bem irritado. Sabe, gente, ultimamente eu tinha sentido meu olho muito irritado e seco. Aí, meu óculos tava vencido, eu já aproveitei, fui pro o oculista também, fiz exame de vista, tá? Aí, por isso também foi corrido, mas eu tô aqui, tá bom? Vamos iniciar mais um vídeo. Eu espero que vocês gostem. Compartilha, deixa aquele like pra mim especial, aquele comentário que eu vou amar, responder, tá bom, meus amores? Hoje foi corrido também, tá? Eu cheguei agora há pouco. Não gravei pra vocês na rua porque hoje tá chovendo muito, gente. Muito, muito também. Os planos da gente hoje não era nem de estar em casa. Os planos da gente de hoje era ir pra casa de praia, que eu ia até mostrar pra vocês uma praia além da ponta de pedra. Mas, infelizmente, mas eu chovendo, então não fomos, né, gente? Porque pra ir pra casa de praia, pra ficar dentro de carro, trancado com chuva, é melhor a gente tá em casa mesmo, tá bom? Aí, pronto, eu vou fazer o quê? Já é a tarde, já são exatamente 20 para as 5 da tarde. O que é que eu vou fazer? Como agora de manhã eu saí, eu fui no atacadão, fui comprar umas coisinhas que tava precisando, né, gente? Porque hoje ainda é dia 27. Eu não fiz feira ainda, dado o mês, ainda vou fazer. Então, mas eu tava precisando de algumas coisas. Então, eu saí já, fui pra atacadão, aí cheguei. Aí a gente almoçou um lanche mesmo. Eu comprei um lanche fora e foi o que a gente almoçou. Pronto, aí o que é que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma torta de abacaxi que fica pra uma sobremesa, tá bom? E vou mostrar pra vocês também um pouco do almoço que eu vou fazer pra amanhã. Eu vou fazer um galeto, eu comprei o frango, eu vou mostrar pra vocês. Aí pronto, vai ser o nosso videozinho de hoje, tá? Vou começar com a torta de abacaxi e vou mostrar pra vocês. Agora, o que é que a gente vai fazer agora? Vou fazer a calda, né, o caramelo, que é onde vai ficar na forma pra forrar os abacaxi aqui. Gente, eu não gosto de fazer o que tem gente que faz agora. Depois o caramelo parte numa vasilhinha, depois aqui passa pra forma. Eu já faço o meu direto na forma, tá? Escolhi a forma que eu quero, eu já faço o caramelo direto aqui. Porque aí depois eu só venho só acomodando as rodelas do abacaxi, que eu já descasquei e já cortei. Eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Então vamos aqui, vamos começar aqui a fazer o caramelo. Vamos lá. Deixa eu virar aqui vocês, tá? Pronto, amores. Vamos lá fazer o caramelo. Deixa eu botar vocês mais pertinho. Coloquei vocês no tripé que fica melhor. Pra mostrar, né, gente? Assim, é como eu disse pra vocês, ó, tá aqui, já a minha forma com açúcar. Eu coloquei uma xícara e meia de açúcar aqui, tá? Liguei meu fogo, agora baixo. E vou deixar fazer aqui o caramelo. Quando começar a caramelizar, né, eu vou mostrando pra vocês. Aí é onde eu vou acrescentar uma xícara. Acho que... Não, menos de uma xícara, faltando um dedinho pra completar a xícara de água. Pronto. Então eu vou deixar fazer aqui. Vou começar a deixar ficar... a caramelizar o açúcar. E venho mostrando pra vocês, tá bom, minha gente? Mostro já, já. Voltei, meus amores, pro caramelo, ó. Deixa eu mostrar aqui a vocês como é que tá ficando. Ó, tá começando a caramelizar, tá? Aí quando aqui esse açúcar derreter todo, aí eu vou entrar com a água, tá bom? Olha, amores, deixa eu mostrar pra vocês aqui como tá ficando, ó. Eu ainda não acrescentei a água, tá, gente? Tá só o açúcar ainda derretendo, tá bom? Ainda não acrescentei a água. Meus abacaxis já estão aqui, ó, gente. Já cortei. Abacaxi tava até bonito, gente. Tava grande. Porque como tá chovendo assim, bastante, normalmente essa época o abacaxi não fica muito bonito não, tá? Abacaxi, banana, eles não ficam muito bonitos nessa época não, do ano não. Mas hoje até que eu consegui comprar até um abacaxi que tava até grandinho, bonitinho, tá? Eu já descasquei, cortei em rodelas, ó. As rodelas até grossinhas, não corta muito fino não. E tirei aquele miolinho aqui do meio, tá, gente? Uma coisa que eu boto também nesse miolinho quando eu monto é ameixa. Só que hoje eu não tenho ameixa aqui em casa, então eu vou montar sem ameixa mesmo. Mas eu tirei o miolinho, tá, aquele miolinho durinho do meio e fiz o suco com os miolinhos que eu vou usar, né, na massa do bolo. Aí eu tirei todos os miolos e aí o finalzinho e o comecinho do abacaxi piquei um suco, que é o que eu vou usar na massa. E as rodelas já estão aqui cortadinhas, tá? Tá uma cor bem linda já. Eu vou entrar com a água. Pronto, meus amores. O meu caramelo já está já na cor que eu quero. Já derreteu todo o açúcar. Eu vou entrar com a água. Vai colocando a água aos poucos, tá, gente? Aos pouquinhos, sem pressa. Pronto, já acrescentei toda a água. Agora eu vou dar uma mexidinha, tá, gente? Pra derreter, né? E vou deixar cozinhar e dar o ponto do meu caramelo, tá bom? Assim que aqui derreter bem. Aí eu vou entrar arrumando aqui as rodelas de abacaxi, que eu já mostrei pra vocês, que estão limpinhas e cortadinhas já. Pronto, meus amores, ó, gente. O ponto do caramelo, tá? Já está ótimo, já reduziu, né? Eu já derreti o açúcar, já acrescentei a água. Então aqui já deu o ponto, já que eu gosto, já está numa cor bem linda, dourada. Então agora eu vou fazer o quê? Eu vou entrar com as rodelas de abacaxi, que já estão aqui, como eu mostrei pra vocês, cortadinhas, ó. Então eu vou começar a arrumar, tá, gente? Os abacaxi aqui dentro. Deixa eu ver aqui como é que eu faço. As rodelas estão bem grandinhas, tá, gente? Eu vou desligar o fogo também. Ó, desliguei. Pronto, gente. Vamos entrar agora com o abacaxi. Ó. O abacaxi a gente vai arrumando do nosso jeitinho, tá, gente? A gente vai forrando aqui no jeitinho que o fundinho da forma fique todo coberto. Prontinho, minhas riquezas, ó. Forrei aqui, né? Todo o fundinho da minha forma com caramele com abacaxi. Vou reservar, tá, gente? E agora eu vou pra minha massa. Pronto, vamos lá, gente. Ó. Vou acrescentar o açúcar. Aqui eu tenho um ciclo e meio de açúcar. Acrescentei todo o açúcar. Vou acrescentar 250 gramas, tá, de margarina. Aquela que é uma delícia. Aquela que vocês conhecem bem, né? Então, vou acrescentar. Esse pote aqui é 500, tá, gente? Então, eu vou usar metade dele, tá bom? Vou usar metade, que é o equivalente a 250 gramas. Vou dar uma misturadinha aqui com a batedeira já. Vou bater aqui um pouco e em seguida eu vou acrescentar os ovos. Bateu bem, gente, aqui, tá? Vou acrescentar os ovos. Tô usando seis ovos, tá, gente? Seis. E vamos bater mais. Pronto, gente, acrescentei o trigo. E vou acrescentando o trigo aos poucos, tá, gente? Vou ter uma quantidade, vou bater e vou acrescentando aos poucos. Bati e vamos acrescentar mais um pouco. Pronto, gente, acrescentei mais trigo e agora eu vou acrescentar o suco do maracujá. Do maracujá não, gente, do abacaxi. Olha lá, aqui tem 200 ml, tá? Talvez eu use tudo, talvez não. Eu vou colocando e a gente vai vendo se tá bom ou se precisa de mais. Então eu vou acrescentar aqui uma quantidade. E vamos bater. Vou acrescentar, gente, o restante da farinha de trigo. Vou acrescentar o restante do suco. Olha, gente, que massa linda. Agora eu vou acrescentar, gente, o fermento. Já tá aqui. Aqui eu tenho equivalente a uma colher de sopa. Acrescentei. E vamos dar aquela leve misturadinha, bem rápida, gente. Só pra misturar o fermento com a massa e tá pronto. Pronto, amores. Eu já bati bem minha massa, ó. Tá bem linda. Agora eu vou acrescentar ela na minha forma. Que já tá toda preparada, né? Como vocês viram, com o caramelo e com o abacaxi. Vou colocar ela na minha forma. Lembrando que eu já deixei meu forno pré-aquecido, tá, gente? Quando eu terminei de fazer o caramelo, eu já liguei o forno. Deixei ele 180 graus, tá? E vim começar a bater a massa. Então meu forno já tá bem pré-aquecido. E agora a gente vai só passar a massa aqui pra forma. E vamos levar pra assar. Pronto, amores. Agora eu vou jogar aqui minha massa. Na forma. Já tá com o caramelo. E aí rodela de abacaxi. Ó. Prontinho. Agora eu vou levar ao forno. Meus amores, eu vou mostrar pra vocês agora. Como é que eu faço o temperinho do meu frango. Eu falei pra vocês que amanhã eu quero fazer um galeto. Aí eu vou mostrar o temperinho deles pra vocês, tá, gente? Que eu faço diferente. Quando eu quero fazer um galeto, eu faço ele diferente daquele tempero que eu faço passar frango no forno, né? Que no frango no forno eu boto mostarda, eu boto chimichurri, eu boto limão pepper. Este não. Esse galeto ele é bem básico, porém delicioso. E o tempero dele é bem simples, tá, gente? Aqui eu tenho uma cebola média inteira, partidinha. Eu só parti pra facilitar na hora de passar, tá, gente? Porque vai passar no liquidificador tudo isso aqui mesmo, todo jeito. Então eu tenho uma cebola média partida. Eu tenho cinco dentes de alho, assim, não precisa tirar a casca, tá, gente? Eu não vou usar minha pastinha de alho aqui. Eu vou estar usando o alho e com casca e tudo. Eu só lavei. Então aqui tem cinco. Eu vou usar uma rodela de abacaxi. Ó. E também, gente, se eu tivesse aqui hoje, eu ia colocar um pedacinho de gengibre. Mas eu não tenho gengibre hoje. Então é isso que eu vou usar. Uma cebola média inteira, uma rodela de abacaxi e cinco dentes de alho. Vou usar sal e vou usar água. Essa poncheirinha minha de água aqui, ela tem uns 800 ml, tá, gente? Ela não chega a ser um litro. Mas pode ser um litro, vai depender muito do tamanho do frango de vocês. Eu vou colocar essa 800 ml. Se eu achar necessidade, eu vou acrescentar mais. O sal é a gosto, tá? Eu vou colocar em média umas cinco... Na média de quatro a cinco colheres de sopa de sal. Não fiquem preocupados, tá, gente? Que não vai salgar, eu garanto a vocês. Tá bom? Então a gente vai jogar tudo isso aqui no liquidificador. E vamos bater. Vou acrescentar também, gente, um pouco de coentro. Eu vou buscar o coentro aqui rapidinho. E vou acrescentar aqui também. Vocês sabem que eu já guardo meu coentro assim, né, gente? Todo partidinho, ó. Quando eu quero usar, eu venho aqui, dou um apertinho lá, dou um apertinho do outro e solta. Com a maior facilidade do mundo. Então eu vou acrescentar um pouco. E vamos bater. Meu frango já tá aqui limpinho, tá? Todo cortadinho. Eu simplesmente peguei ele por cima, pelo peito, assim, ó, gente. E abri. Abri em dois. Tá bem limpinho. Lavei com vinagre, com limão. Deixei ele de molho um pouquinho. Vim lavando novamente em água corrente. E agora eu vou acrescentar todo esse molho que eu acabei de fazer aqui com vocês, tá? Deixa eu dar mais uma misturadinha aqui. Pronto. E agora não tem mistério, gente. Agora a gente vai... Deixa eu mostrar pra vocês, ó, como é que fica. A gente vem aqui sobre o frango. E acrescenta essa mistura. Pronto, gente. Aqui, ó. Fica assim. Bem essa aguinha mesmo. O que é que eu vou fazer? Vou deixar assim. Coloquei numa vasilha grande. Eu vou tapar essa vasilha. Como eu tô falando, eu falei pra vocês que esse franguinho é pro moço de amanhã. O que é que eu vou vir fazer? Vai ficar assim, esse pra cima um pouquinho. Quando for mais tarde antes de eu dormir, eu venho aqui novamente e dou uma giradinha nele assim, ó. Pra ficar a parte pra baixo um pouquinho. E pronto. E sempre que eu lembrei que eu quiser fazer, gente, eu vou na geladeira, abro, dou uma giradinha nele. Rapidinho. Ó. Pro temperinho pegar bem todas as partes, tá? Vou sempre dando aquela mexidinha. Gente, mas isso fica num sabor que vocês não tem noção, tá? Parece nada, né? Cebola, alho, sal, água e uma rodelinha de abacaxi. Aquela rodelinha de abacaxi, gente, ela serve pra deixar o frango bem suculento, bem macio. Porque ele é ácido, né? Se vocês não tiverem abacaxi em casa, vocês também podem estar usando o suco de uma laranja. Como eu tinha abacaxi, né? Que foi da torta. Então, eu deixei uma rodelinha ali separada e usei o abacaxi. Mas esse abacaxi, ele serve pra deixar o frango bem suculento, tá? E saboroso, que fica com aquele sabor. Então, gente, é isso aqui. Tá prontinho. Vou tampar minha panela e vou levar pra geladeira. Ele vai ficar aqui nesse temperinho. E amanhã, quando estiver pronto, eu mostro pra vocês, tá bom? Meus amores! Assou, gente. Tirei do forno agora, tá? Vou deixar esfriar um pouquinho. Aí depois eu vou desenformar. Meus amores, voltei, gente. Vim finalizar aqui esse vídeo com vocês, né? Como eu mostrei pra vocês, já ficou pronta a nossa torta de abacaxi. Tá fofinha, uma delícia, gente. Só tá quente, né? Mas, quando eu partir ela amanhã, eu mostro pra vocês, tá bom? Então, muito obrigada, gente. Deixa aquele super like lá pra mim, tá certo? Deixa um comentário. Quem não for inscrito, se inscreve, gente. Meus inscritos, meu muito obrigado, tá bom? Que Papai do Céu abençoe cada um de vocês. Tá bom, gente? Então, tchau! E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto